Olha só, o tema da nossa entrevista aqui no estúdio é aceitação. Por exemplo, como encarar o fim de um relacionamento, uma demissão do trabalho, enfim, um projeto. Momentos aí que a gente acha especial e que acabam na nossa vida do nada. Pode ser um relacionamento, pode ser um projeto, como eu falei. Portanto, uma coach aqui vai dar dicas para você enfrentar essas situações e tirar de letra esse fechamento de ciclos. Por isso que hoje você está aqui, Ana Zacarias, obrigada pela presença. Obrigada, Val, obrigada. Ana, de que maneira que a gente começa a aceitar o fim dos ciclos, provavelmente ciclos bons que se encerram do nada na nossa vida. Como aceitar isso? Como propor uma mudança? Aceitar essa mudança hoje de forma simples e prática? Eu acredito que nem sempre é simples e prático no início, porque o início é aquele choque. Eu olho e tem muito mais a ver com o que é conhecido do que às vezes do que está bom. Porque essa tal da zona de conforto não necessariamente está confortável para a gente. Sim. Então, quando a gente olha, é mais o medo do desconhecido, aquilo que a gente... Ah, eu estou aqui, eu já sei como eu vou fazer, como eu agir, por exemplo, num término de trabalho, de ciclo de emprego. Quando alguém chega e convida a gente para sair desse espaço, eu, quando eu passei por isso em 2013, eu olhei e disse assim, nossa, e agora? Morri? Sim, porque estava tão acostumada com aquilo, né? Super, né? Mais de uma década de trabalho. Acomodada. A gente se acomoda. Acho que sim, muito mais. Não se acomoda com aquilo que é previsível, isso é verdade. Muito mais. E aí, é olhar com olhos mais esperançosos, porque também está muito conectado ao jeito de eu imaginar o meu futuro. Porque se eu olho para o meu futuro e vejo que não... parece que tudo que está aqui está bom e no futuro não vai estar... Você não vai ter aceitação nunca. Nunca, nunca, né? Mas se eu pego isso como a oportunidade de aprender sobre mim mesma, olhar aquilo que já não está mais funcionando e me propor a fazer um planejamento, eu vou sonhar alto e vou planejar passo a passo. Até, às vezes, é a oportunidade, né? Super. E a gente tem que acreditar, então, de que muitas coisas que nos acontecem, Ana, você estava me explicando isso antes, não estão relacionadas a você. É o problema do outro, né? Por exemplo, um fim de um relacionamento, você foi deixada, por exemplo, por mais que você amasse, fez tudo certinho, enfim. Mas, acabou, acabou. Vida que segue, né? Você não pode ficar se martirizando, você estava dizendo, se você faz a sua parte, seja no relacionamento, no seu trabalho, enfim, você tem que ficar leve. É, e eu acho que, assim, os aprendizados que a gente precisa ter, olhar para a gente, se recolher, né? Porque, às vezes, as pessoas falam muito, ah, não fique triste, não faça isso. E, sim, as emoções, a gente precisa aprender do nosso mundo emocional. E a tristeza nos remete ao aprendizado. Eu não fico triste por qualquer coisa. Se algo me importa, realmente me importa, é aquilo que vai me entristecer. Aí, eu começo a aprender sobre mim mesma. Quando você falou de término de relacionamento, eu preciso entender que 50% sou eu, 50% é o outro, né? Eu me relaciono com o outro. Então, se o outro, olha, e já não está bom para ele, por que eu vou querer ter alguém feliz do meu lado? Insistir, né, nisso? Porque eu quero ser feliz. E essa pessoa também quer. Então, faz parte de amar, olhar para o outro e dizer assim, livre, está livre aí. Vai? Sim, sim, busque, né, novos horizontes, seja lá no relacionamento, seja no emprego, seja onde for. Total, em qualquer relacionamento. Então, a gente vê assim que, como você falou, nós também estamos muito... o inverso também acontece. Muitas vezes não está bom o seu relacionamento, não está bom o seu emprego, não está bom muita coisa, na verdade, na sua vida. Mas você se sente confortável com aquilo, a chamada zona de conforto, que você disse que de conforto não tem nada, apenas previsível, apenas conhecido. E a gente fica arrumando desculpas para não sair dessa zona. É assim que funciona mesmo? Como sair, então, desse círculo vicioso aí? Eu gosto de contar a história de ter um colchão com a mola estragada. Eu sei que esse colchão já não está bom, eu sei que essa mola está estragada, e eu fico ali tentando me ajeitar e dormir, e às vezes acaba me cutucando, mas eu fico... Ai, e se eu comprar um colchão novo e não for bom? E se eu comprar um colchão novo e for muito mole? E se... Se o vendedor me enganar, e se for muito caro? Né? Milhões de sis. Então, eu fico ali procrastinando uma decisão que eu vou precisar ter, mas eu preciso olhar para isso e tomar uma... e ser mais resolutiva. Entendi. Tomar uma decisão e pronto, troca isso logo de uma vez. Até porque aquilo ali não está te fazendo bem, né? A tal chamada zona de conforto, em todos os sentidos que a gente acaba aí, pelo menos denominando assim, ela não está te fazendo feliz. Você está apenas acostumado com aquilo. Então, a regra é ser feliz, ser equilibrado, é ou não é? Planejar. Fazer a sua parte. Se planejar e colocar o teu bloco na rua e ir adiante. Vida que segue. Coragem, né? Boa sorte, coragem. Ana, muito obrigada. É pena que passa muito rápido, né? Nosso programa já terminou. Obrigada.